Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui, gente, na loja Mel de novo. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vi aqui. Que eu acho que eu vou pegar o negócio do Pedro, da cama dele, porque aí só tem um jogo, né? E aí eu já acho que já vou comprar outro. Vou mostrar pra vocês aqui, tem bastante coisa na promoção. Tô lindo isso aqui, mas eu queria o conjunto. Nossa, eu amei esse com o meu banheiro. E esse foi o do Pedro. O ruim é que eu queria o suporte de escova, né? Às vezes põe a escova até dentro de outra coisa, né, gente? O guardadinho embaixo lá. Mas eu vou ver na próxima. Tomara que eu não me arrependo. Eu achei lindo. Acho que eu tô pensando em levar um desse aqui pra Yasmin, ó. Pra decorar assim. Sabe pôr em cima da cabeceirinha? E R$10,00, gente, esses vasos. Olha que lindo. Não tá caro pra decorar assim também, ó. Fica lindo. Você acha que essas duas cores combinam assim? Um vasozinho com o quarto da Yasmin. Até pro Pedro, né? Eu acho que esse aqui combina mais pro do Pedro. Assim pro Pedro, nessa tonalidade. Pra dar uma decoraçãozinha, né? E o branquinho assim pra Yasmin. Eu achei esse branco. Tá a coisa mais linda. E tá R$27,00. Tava R$54,00. Ó, então a borboletinha é esse aqui. Eu amei, gente. Mas não vai ser dessa vez. Aí depois eu compro. Se ainda tiver, eu compro um desse e um desse. Ó, o do Pedro. Tem esse também, tá lindo. Tá R$10,00 também. Os dois dá pra levar, ó. Os dois faz diferente assim também. Fica combinação, fica legal. Ó, negócio de decoraçãozinha. R$10,00, gente. Pra colocar bombom, ó. Tá vendo? Ó, tem vários negocinhos bonitinhos. Tá feliz? Tá feliz? Essas coisinhas de cama? Ó lá, gente. Que lindo. Aí chega em casa com vocês. Tá com música? Vai ficar ruim de gravar. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Que senão vocês não vão entender no vídeo. Eu fui ontem, né? Com a Márcia lá. Fui só pra acompanhar. Pra ela comprar um negócio lá, puxar, né? De cozinha que ela tinha que ir. Aí eu acabei gostando muito das coisas, né? E aí eu peguei algumas coisinhas. E me arrependi não ter pegado o negócio de sabonete. Que eu amei. E um vaso também de flor. Um branquinho pro quarto da Yasmin. Me arrependi de não ter pegado. Aí eu falei pra Bia. E... Pra gente ir lá comprar hoje. E aí eu tô indo lá com ela, lá na loja. Porque ela amou também. E ela vai comprar esse vasinho branco com borboletinha. Bem delicado. A cara da Bia também. Ela ama essas coisinhas assim. E aí a gente tá indo de novo hoje. Foi, né? Na verdade. E aí eu mostro aí no vídeo pra vocês já. Filmei bem rápido. Porque a gente só foi, pegou e saiu. Aí eu não demorei. Tá bom? E aí vocês vão ver tudinho com vocês. As minhas comprinhas e a dela. Tá bom? Então fica até o final do vídeo. Olha onde eu estou. Vim com a Bia. Que ela gostou também do vaso. E nós vem buscar, gente. E eu vou pegar esse aqui, ó. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Estou aqui outro dia. E vou mostrar minhas comprinhas. Que eu estou apaixonada. Vocês viram que eu voltei agora com a Bia? E comprei, gente. Que eu fiquei muito matutando. Daquele vasozinho de flor. Sabe? E ia ficar lindo no quarto da Yasmin. Então eu voltei lá pra pegar. Como eu tinha lavado o carro da Bia. E aí ela acabou não me pagando, né? Semana passada. E aí acabou. Ela falou, então vamos lá. Que aí eu passo o cartão e quita tudo. Então eu consegui comprar, gente. E aí já fechou o valor ali, entendeu? Aí por isso que eu fui pegar o vaso que eu tanto queria. Então, amores, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, esse azul do Pedro, ó. Eu acho que eu vou colocar no quartinho dele mesmo, gente. Estava o preço muito bom. Esse negocinho aqui. Ó, de 44, gente. Olha isso. 45 reais, né? Eu paguei 27,50. Olha que lindo. Olha isso. Olha que lindo. Aí, depois eu filmo, mostro no celular. Porque aqui não tá muito no tom. Ó. Aí, isso aqui, gente. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar. Se eu souber de alguma dica aí, ó. Esse aqui é onde tava o preço, ó. Eles colocam na madeira. E não pode queimar, né? Aí, peguei esses dois. Que eu vou colocar de decoraçãozinho. Aí, põe o Pedro, põe algodão. Põe alguma coisa, né? Que ele usa assim. Eu amei. Aí, esse é o que eu comprei ontem. Eu vou mostrar. Comprei ontem, né? Que eu fui com a Márcia. Esse aqui. O quartinho da Yasmin. Ó. Eu paguei nesse aqui. Eu não lembro o preço. Foi baratinho também. Ele tava 25. Eu paguei mais barato. Acho que eu paguei 12. 12,50. Ó. Ele é rosê. Rosê. E aí, vai ficar lindo no quartinho dela também. Sabe de decoração em cima da mesa. E esse no do Pedro. Gente, eu tô cheia de ideias. E essa coxa aqui, ó. Que é linda. De qualidade. Sabe, amores? E é queen. Eu comprei queen. Que é maior. Que é uma delição de casal. E aí, vem duas fronhas. E a coxa. Gente, compensa muito. 100 reais. Porque na outra loja que eu fui JB. Só as duas fronhas. É 50 reais. As duas. É 25 cada fronha. E só a coxa separada. Lá tava 100 reais. 80 reais. E aí, o kit. Assim, compensa muito. Então, eu falei. Ai, vou pegar. Então, foi isso que eu peguei. Eu falei. Chega. Eu não vou poder pegar mais nada, né? Aí, como eu fui com a Bia. A Bia gostou. Eu falei. Amiga, eu fiquei louca nesse vaso. Mas, acabei não podendo pegar ela. Vamos lá. Que aí, eu já pego também pra mim. E você já acerta o que eu te deu. É esse vaso que eu fiquei louca, gente. Olha isso. Olha que lindo. Que delicadeza. Filha, abaixa um pouquinho a TV. Ó, paguei 27,50. E esse aqui é 50 reais. 50 reais, velho. E eu paguei esse preço. Olha que delicadeza. Olha, filha, pro seu quarto. Gostou? E aí, tinha um desse aqui. Que a Bia pegou. Vou mostrar pra vocês. Que é menorzinho. Mas, eu não tive coragem. Porque tava 50 reais. Esse aqui é o preço antigo dele, ó. 54,99. Ó, aqui tá um monte de papelzinho aqui dentro. E, aí, gente. Olha, olha isso. Que delícia. E é tudo coisa boa. De qualidade. Sabe, amor? Deixa eu pôr aqui na frente. Pra vocês ficarem vendo. Olha isso. E aí, eu peguei o quê? Até uma seguidora falou assim. Pathy, compra. Eu falei assim. Gente, eu amei isso pro meu banheiro. E aí, ela falou assim. Pathy, compra dois. Porque aí, você tira. E faz de escova. Ó. Tá vendo? E fica bonitinho. O que que eu fiz? Fiz isso. Só que aí, eu comprei dois desse. Deixa eu mostrar. Se que não, se que é outra coisa. Esse é o preto. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Eu comprei dois pro meu desse. De sabonete. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse. E aí, eu coloco escova. A minha do Vilela. Que ele é maiorzinho, mas gordinho, né? E aí, vai ficar legal. Minha escova do Vilela é a pasta. E esse aqui, é o negócio. Gente, cento e setenta reais. Eu vi um jogo desse na Shopee. Por isso que eu fiquei doida. Porque eu tiro foto e depois vejo, né? Cento e setenta reais. Um jogo assim. Então, eu falei. Vou ter que voltar. Porque eu tava de cinquenta e cinco ainda. Tava até que no preço mais barato que na Shopee. Apesar que um desse. Só tava essa faixa de preço. Mas tava sessenta e cinco. Na Shopee. Só esse. E eu paguei vinte e sete e cinquenta. Então, eu vou fazer esse conjuntinho aqui do meu. Gente, olha isso, amores. Que qualidade. Que sonho. Isso aqui, gente. É tudo na lavagem de carro que eu lavo, sabe? Então, graças a dar um dinheirinho que entra e ajuda. Então, esse aqui eu não vou usar. Mas é bom que fica de reserva. Se às vezes ficar feio e ganhar, né? Aí, eu tenho dois. Porque compensou, né? Ó, então ficou assim. Aí, o do Pedro. Eu peguei um só. Não peguei dois, não. Então, eu peguei o do Pedro. Esse pretinho. Olha. Olha o detalhe. O preto dá pra ver. Tá vendo os detalhezinhos? Tipo um vezinho. Olha isso, gente. E a mesma coisa, tá, gente? De cinquenta e cinco, eu paguei vinte e sete e cinquenta. Então, do Pedro. Vai ficar lindo essa cor pretinha no dele. E aí, é. Ó. E ele é muito, ó. Muito forte, sabe? Assim, a pressão dele é muito bom. E aí, eu peguei. Aí, depois, eu vejo se eu acho o negocinho. Às vezes, eu compro até pretinho. Eu acho fácil. Só pra pôr o coisa. Entendeu? Pra pôr a escovinha. Pode ser preto. Fica legal. Também combina. Não precisa ser exatamente assim. Mas, eu quis garantir. Porque eu gostei muito. Achei muito bonito. Acho que ia combinar também com o dele. Aí, o quarto. Eu comprei isso pra Yasmin, né? E pro dele, eu comprei... O dele foi dois vasos. Pra fazer o conjunto. Que eu achei muito bonito, sabe? Eu peguei dois. E o dele tava até mais em conta do que o da Yasmin. Tava dez reais. Dez reais. E ó a qualidade, gente. Vem até... Pezinho aqui, ó. Ó. De vinte reais, eu peguei dez reais. Aí, eu comprei dois. Esse. E esse, gente. Acho que não precisa nem de vaso. Olha isso. Só de você colocar assim. Já fica lindo. Dez reais. Olha o preço aqui atrás, ó. Nove, noventa e nove. Então, eu pensei em fazer assim. Colocar assim. Ó. Aí, eu posso colocar um verdinho. Vai ser de flor, não. Vai ser um verdinho, sabe? Se eu ver que tem necessidade. Aí, depois eu compro. Mas, olha o formato desses vasos, gente. E tudo lindo. De qualidade. E foi isso, amores. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada, gente. Olha isso. Eu já comprando. Claro que eu tô antecipada, né? Apesar de estar comprando isso agora. Mas, como vocês sabem, que é uma promoção. Então, eu aproveitei. Olha. Eu aproveitei. Porque tá perfeito. Tá lindo, lindo demais. Você quer sujeira? Tá lindo demais, gente. Tá perfeito. Ai, amei. Isso aqui, tô vendo? Eu me apaixonei. Achei muito lindo. E é isso. Eu vou arrumar aqui. E vou... Não, cadê? Deixa eu mostrar o da Bia. Deixa eu mostrar o da Bia. Porque eu quero mostrar pra vocês. Porque é diferente esse aqui, ó. Ela pegou umas florzinhas já pra colocar, ó. Ó. Tá vendo? Ela comprou. Aí, dá pra botar bem assim. Da Yasmin. Não sei se eu tô querendo muito colorida. Vem. Vou ver depois. Mas tá linda essas florzinhas assim. Não gostei desse, não. É isso aqui, ó. Tem que arrumar, ó. Fica lindo, né? Eu vou ver. Aí, ela comprou essas florzinhas. Esse eu não vou abrir, que é igual esse aqui, ó. Tá? Eu vou abrir só o menorzinho. Ó. E tava 50 reais, gente. Eu falei, moça, não tá na promoção também, não? Ela não, ó. 50 reais. E esse era 55, como eu sei pra vocês. Vocês viram, né? Aí, olha... Mas olha isso. Olha isso. Em volta. Ele é todinho aqui. E essas rosas. Olha isso. Ó. Aí, essas plantinhas que ela comprou, eu vou pôr nesse, ó. Ó. Vai ficar perfeito. Ó. E as plantinhas. Boa, viu, gente? Guardar. Não dá pra ir aqui. Tem que ser com duas mãos. Mas, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha que perfeição. Olha isso. Aí, eu falei, não. 50 reais não dá pra mim, não. Chega. Aí, amores. Deixa eu afastar aqui. Ó. Ó. Como fica o conjunto. Tá vendo? Ó. Ele assim que vocês veem que é mais bonita. Aí, a Bia pegou o outro aqui. Eu não vou abrir, não. Tá embaladinho. Mas, ó. É igual esse aqui. Só que esse ali eu peguei. E outra, gente. Logo, logo eu vou indo lá. Daqui a pouco tá esse aqui também na promoção, tá? Logo, logo eles colocam também. Porque só sobrou três unidades. E tinha uns que tava com a flor até... A florzinha até solta, sabe? E aí, tinha umas quebradas, umas soltas desse aqui. E eu não ligo, né? Eu dou o meu jeito. E aí, depois eu pego. Mas, eu já fiquei satisfeita também com esse. Não precisava daquele, não. Mas, se casa entrar... Aí, ela pegou esse aqui também, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Amiga. Chegou. Essa folha aqui que ela achou linda, ó. Essa folha aqui. Ela pagou 70 reais nessa folha. Ó. Linda, né, gente? Muito perfeito. Olha isso. Linda também. Pra decorar. Mas, eu não tô no naipe de decorar essas coisas de casa assim, não. Aqui já envolve sala. E a minha sala ali, você sabe como é que é daquele jeito. Nem combina, né? Mas, é linda também. Deixa eu colocar aqui dentro da cara. E aí, é isso. E é isso, amores. O que vocês acharam da minha comprinha? Hum? Espero muito vocês tenham gostado. Eu tô apaixonada com tudo que eu comprei. Me fala aí se foi de bom gosto. O que vocês gostou. Olha, esses dois vai combinar muito. Olha isso, gente. Essa pegadinha eu tô amando. O Pedro, eu quero mais, pôr mais coisas assim, na madeira, nessa cor, sabe? Vai ficar muito legal. Isso aqui vai combinar muito, gente, ó. Vai ficar muito legal. E tipo, põe na cabeceirinha da cama dele, sabe? Vai combinar muito. Vai dar um destaque bem legal. Vai ficar muito chique, né, gente? Esse quartinho das crianças. E tipo, aí, economizando, né? Porque imagine, 10 reais, gente, um vasinho desse. Né? E é muito bom. Bem grossinho, é pesadinho. Então, nossa. Então, eu faço assim. Quando eu vejo que aproveita esses promoções, que tá promoção assim. Quando der, eu pego, sabe? Então, é isso. Agora, eu vou ficar de vez em quando indo naquela loja lá pra ver. Depois que eles sempre põem promoçãozinha naquele balcão, assim. Eles põem essas coisinhas com a promoção. Eu tô amando. Eu amei meu putizinho. Ainda bem que a escrita falou, Pathy, tira a tampa. Que eu mostrei, né, no Instagram. E faz de pote e escova. Eu achei, tipo assim, ó. O meu, ficou legal. É grosso, né? Ele é bonitão. Né? Fica legal um do lado do outro. Eu achei, pro Pedro, eu achei que já dois desse. Ia ocupar muito espaço, né? Porque ele não vai ter o balcão tão grande, igual eu vou ter, né? Que o meu vai ser uma bancada grande com duas pias. Aí, depois, eu compro pra ele um pequenininho, assim, de escova. Que ele é mais estreitinho, né? Se eu não achar nessa tonalidade, assim, eu pego o preto. Que vai super combinar também. E é isso. Já falei demais. Tô muito empolgada, gente. Por cada coisinha. Por cada conquista. Não vejo a hora de tá colocando isso nos quartinhos deles. Tô muito ansiosa. E é isso. Ai, eu quero agradecer muito, muito pelo carinho de você. E pelas mensagens lindas que vocês deixaram no vídeo aí. Da... Não sei se esse vídeo vai depois ou... Do outro vídeo. Que eu chorei, né? Com a emoção da escrita lá. Eu chorei, né? De emoção da seguidora lá que mandou aquele presente. Tá até aqui, gente. Tô muito, muito feliz. E vocês falando... Ai, Paty, vou te mandar um negocinho também. Muito obrigada, Tô bem. Eu fico muito feliz. E aí, se vocês quiserem, eu coloco lá no... Eu mando o meu endereço lá no Instagram. Tá bom? Porque aqui fica muito visível, né? E aí... É ruim colocar aqui. Que aí, às vezes, vocês não veem. Então, vocês me chamam lá no Instagram. Entrem em contato comigo por lá. Que aí eu coloco. E se vocês quiserem mandar... Eu vou ficar muito, muito feliz em receber esse carinho de vocês. Tá bom? Ó... Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Que tem carro lá. Dois carros hoje pra me lavar. Então, vamos trabalhar, né? Vamos comprar mais coisinhas sim. Tchau. 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 Tchau.